Bom dia, professora. De volta. Tempo a gente não se vê, né? Ah, nossa, muito tempo, né, cara? Parece que foram décadas, mil eixos. Mil eixos, mil eixos, né, Felipe? Faz mil eixos que a gente não se vê, né? Perfeccionante, faz mil eixos que a gente não se vê. Ah, deve fazer mais de um minuto, porque a minha internet demora pra voltar. Professora, meu cabelo, professora, meu cabelo, ele tá enorme. Ele tá crescendo mais pra frente e mais pra trás. E sério? Eu vou fechar. Aqui, ó. Achou a câmera. É a de cima, é a dois. Não, vamos lá. Você quase certeza que eu vou é. Vamos lá, que eu já vou te falar que não é multiplicação, não. Você somou os caras. Peraí. Deixa eu só admitir o povo aqui. Peraí. Professora, o cabelo do Pedro tá gigantesco. É o que, filho? O cabelo do Pedro. O meu também tá gigante. O meu não tá. Eu não, professora. Eu tô pequena. O meu também tá gigante. Vamos lá, André. Eu tô cortando. Vamos lá de cima. O meu aluno já me pede. Ah, então. Mas é por causa dos bilhetes, André. São coisas diferentes. Então, mas é o mesmo gráfico que eu come. Mas, André, presta atenção. A historinha de cima tá dizendo, vamos supor, que 20 pessoas compraram um bilhete. Só que aí, no outro lado, eu tenho 16 pessoas que compraram dois bilhetes. Então, professora. São historinhas diferentes. Eu tenho que ler a história. O gráfico, ele vem da história, André. Entendeu? Eu não posso falar assim, ah, toda vez que eu encontrar... Não tem uma fórmula pra isso, André. Eu tenho que ler a historinha. Eu tenho que entender o gráfico de acordo com a historinha. Lá de cima, você multiplicou por quê? Porque a pessoa comprou dois ingressos. Ou então, comprou três ingressos. O que não é o fado aqui embaixo. Aqui embaixo, ele tá dizendo, três alunos têm de zero até dois anos. Tirou a nota, professora. Não é de idade. Hã? É de... Tirou a nota, não de idade. Ah, que seja, que seja. Mas ele tá dizendo que três alunos tiraram isso. Cinco alunos tiraram aquilo. E assim foi, entendeu? Mas ele não pegou, não era pra multiplicar o aluno pela nota. Você entendeu? É outra historinha. Aqui já tá mostrando exatamente, né? É, eu tenho que ler. Eu tenho que ler a historinha pra entender o gráfico. Entendeu, André? André? Pronto. Lá saiu ele de novo. Deixa ele lá, emburrado. Pessoal. Quanto alunos tiraram menos de 6,1? 14. 14 alunos. Isso, acertei. Isso, 14 alunos. Muito bem. É possível... Não, Prato. É muito emocionante. É possível afirmar... Afirmar. Quantos alunos tiraram 9? Não. Não. Por quê? Não. Não tem uma faixa, certo? Não tem. Sim. Eu tenho uma faixa de alunos, certo? Sim. Não tenho certeza. Então, não é só pra afirmar. Dá pra afirmar que 4 alunos tiraram entre 8,1 e 10. Isso eu posso afirmar. Certo? É. Certo. Eu quero saber que um deles, pelo menos, tiraram 9. Isso. Alguém deve ser tirado, mas sabe se deu. Ou então, não. É. Pode ser 8,9 e depois 9,1. Pode ser. Pode ser, pode ser aluno que só tirou 8,1 e um que tirou 10. Mas aí ele tá fazendo... Ele tem que manter o intervalo, certo? Sim. Porque não, o gráfico não tem coerência. Ele tem que manter o intervalo. Vamos lá fazer um vira-folha, página 370. Vamos fazer o 5. André, abre a câmera, por favor. Luan, Duda. Professora, eu não tô conseguindo ligar a minha câmera. Eu tô clicando e não tá indo. Tá bom, Luan. Então faz o exercício pra mim. Faz o exercício, então. Deixa a câmera desligada e faz o exercício. Professora, não vai dar. Porque o meu primo é minha irmã, tá aqui. Tá bom, Duda. Aí seu primo e sua irmã são... São... Tímidos? Não querem acontecer no vídeo? Professora, qual página é mesmo? É a próxima, Ju. 370. Professor, o que é aquisição? É o que, filho? Aquisição. É quando você compra, quando você herda. É quando você tem alguma coisa. Quando você adquire alguma coisa. E aí e eu vou considerar que... Tem... 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 Obrigado. Pronto. Sim ou não? Um pouco do bem. Espera aí. Sim, professora. Eu já terminei. Está. 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 Próximo. MS. ... na própria pergunta que o livro está perguntando para você, na própria pergunta já tem a resposta. É isso mesmo. É isso mesmo. No gráfico, observa-se que Minas se destaca como o estado que adquiriu a maior quantidade de leite, cuja aquisição foi quase o dobro do segundo estado do Rio Grande do Sul. Escreva por extensio, como se lê em unidades, a aquisição de leite foi um milhão 524 milhões 155 mil litros 1 milhão 424 mil 1 bilhão 524 milhões 155 mil litros 1 bilhão? 1 bilhão 1 bilhão Olha lá o número de zero que tem 1 bilhão 524 milhões Professora, mas 1 bilhão é 9 zeros? 1 bilhão é 9 zeros? 3, 6 zeros 6 zeros 1 milhão é 6 zeros 1 milhão não 1 milhão é 6 zeros 1 bilhão é 9 zeros? Professor, está falando que cada saída. Tá bom. Certo. Quais estados apresentaram nesse período aquisição maior que 200 milhões de litros de leite? Eu concluo. Vamos, gente. Quais estados? Aprende, já pode falar? Pode. Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Isso aí. Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Calma aí, repete. Isso daqui eu tive o mesmo erro. Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. É correto afirmar que todos os estados da região sul estavam nesse período entre as cinco maiores aquisições de leite? Não. Quais são os estados da região sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tem mais um, que eu esqueci. Mato Grosso do Sul. É de Santa Catarina para baixo? Paraná. Não, não sei. Paraná, não sei. Não lembro. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Goiás, não. Goiás, não. Sim, meu filho. É possível, sim. É de Santa Catarina para baixo. O sul do Brasil, gente. Aqui embaixo, ó. Eu sei. É sim. A resposta é sim. Mas os cinco maiores não são do sul. Eles estavam entre os cinco maiores aquisições... Eita! Entre as cinco maiores aquisições de leite. Não, São Paulo tem maior... São Paulo não é no sul, meu filho. São Paulo do Sul, não é? Eles estão entre eles. Entre eles. Professor, São Paulo não é sudeste? São Paulo é sudeste. São Paulo é sudeste. Eita! Aí é geografia. É geografia. É? É que nem... Não, para conferir. Aí o... Interpretação de texto no para conferir. No para conferir? É, ué. Tudo é uma questão de... Tá tudo misturado. Tá tudo junto e misturado. Pra próxima... Pra próxima aula, eu vou deixar lá nas atividades que é o resumo do capítulo 14, que vai falar de fração. Só que o que nós vamos fazer agora? Nós vamos treinar a fração. Certo? Pra fazer. Pra fazer. Nós vamos treinar a fração. E o que eu vou treinar de fração com vocês? Eu vou treinar a simplificar a fração. Então, pega o caderno. Nós vamos fazer o meu caderno agora. Pegar o caderno. Eu quero que vocês simplifiquem. Eu vou dar uma série de frações aqui que vocês vão ter que simplificar. Não. 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 Tudo. Não. Não. Eu vou... Não. Eita, quem que tá se matando aí? Eita, quem que tá se matando aí? Dá pra ler? Todo mundo consegue enxergar? Sim. Como é, professor? A D não? A D não, a D não. A D não dá pra ver o... 32,40 avos. 32,40 avos. E agora dá? Agora não dá pra ver toda a E também. 125 por 25 avos. 125 por 25 avos. Tá. E agora? Dá pra ver tudo? Ué, como é? O número maior tá em cima? Qual o problema? Eita, não. Eu não faço pração não, então. Como é que eu simplifico pração não, lembra? Vocês vão lembrar como é que faz? Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Sim. Alguém tá me escutando? É pelo maior número possível, né? Isso. Pode ser pelo maior. Se eu não sou... Ô, Felipe. Se eu não souber o maior número possível, eu começo pelo 2. Se os dois forem pares, por exemplo, e eu não sei qual é o maior divisor comum, eu começo pelo 2. Que eu tenho certeza que vai dar. Será? Qual que é esse? E aí eu vou fazendo até não dar mais. Até chegar lá na irredutível. Lembra? Pode reduzir de uma vez, tipo, você sabe na sua cabeça o maior possível. Pode, filho. Pode, pode. Pode. Pode começar pelo maior. Não tem problema. Pra quem não sabe quem é o maior, pode começar pelo menor. Não tem problema. É só ir fazendo... Professora, fala como é que é F. Oi? Fala F como é que é F. 160. Sim. Obrigada. Ah, professora. 160 por 100. Oi? Você está me escutando? Estou, filho. É porque está travando, desculpa. Não, mas você consegue ler? Consigo. Então vamos. Quatro cadernos e vamos fazer. Professora, pode ser o próprio número de baixo, tipo, vai... Um é múltiplo do outro. O de baixo é múltiplo do de cima. Então pode ser o número exato? Pode, filho. Pode. Ô, professora, eu não... Se a fração é sempre uma conta de dividir, se ela dá o número exato, ela dá o número exato. Pronto. Eu sei. A gente tem que lembrar que fração sempre é uma conta de dividir. A gente vai deixar na fração quando essa conta de dividir não der exata. Se essa conta de dividir 10 é exato, a gente vai pôr o número inteiro lá. Ô, professora. Oi, amor. Eu não lembro como é a gente... Como é que faz para simplificar? É. Vamos lá, que eu vou dar um exemplo aqui embaixo. Professora, não estou mais consciente. Sei lá, vamos pegar o número 56 e o 12. Eles são múltiplos de 2, não são? Sim. Então vamos dividir por 2. Quanto dá 56 dividido por 2? Vou lá no canto e faço. 4, 2, 8, 20 e 8. Quanto dá? Vou dividir por 2. Vou lá no canto e faço. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda dá para dividir por 2, não dá? Ah, eu não lembrei. É, sim, mas vou te explicar. Por 2. Aí vai dar o quê? 14 por 3. E agora? Tem algum número que dá para dividir 14 e o 3 ao mesmo tempo? O 2 não dá porque não divide o 3. O 3 não dá porque 14 dividido por 3 não dá. Então chegamos aonde? Essa aqui é a sua fração irredutível. Não, eu coloquei o H. Hã? Entendi, por favor. Não dá para ver. Você entendeu, Pedro? Lembrou como faz? Eu entendi, Pedro. Tá, beleza. Fala, Júlia. Ah, pronto, professora. Já está bom. É assim. Ah, era louco. É que eu não estava com o direito. Está bom. Mais alguém lembra como faz? Dúvida, eu tenho uma dúvida. Fala, filho. Como é que eu vou saber qual é o divisor dos dois números? Ah, então. Porque eu preciso saber tabuada, né, Luan? Que nem nesse caso aqui. Os dois eram números pares. Eu sei que dividir por 2 vai dar certo. Mas eu sempre tenho que olhar o número de baixo ou de cima? Os dois. Eu tenho que dividir em cima e embaixo, filho, pelo mesmo número. Se eu dividir por 2 o de cima, eu tenho que dividir por 2 o de baixo também. E tem que dar o número inteiro. Peraí, peraí, travou. Fala de novo. Eita, agora congelou. Congelou. Os dois números tem que dar lá numa tabuada só. Isso, isso, Luan. Os dois números tem que estar numa tabuada só. É isso aí. Ah, bom, entendi. Já fez todos, Augusto? Não, estou pensando. Ah, você está pensando. É porque você está de um lado para o outro. Cadê o John, gente? Ah, está ali. Mas é... O Rian também saiu, né? Cadê o Rian? É para dividir até chegar ao 2. Você vai dividir até não dar mais. Então até chegar ao 0? Não é o 0, filho. Até não dá mais. Até não dá o mesmo número em cima e embaixo. Até não ter os dois na mesma tabuada. Você me chamou para você ver? Oi, amor. Você me chamou? Cadê? Não, não. Eu estava procurando você, mas já achei já. É, o Rian saiu, né? Cadê o Rian? O Rian saiu. Professor, então, simplificação de fração é como se fosse o máximo divisor comum, não é? Não é, mas tá. Eu posso até pensar que é. Oi, amor. Por exemplo, eu escolhi a F. Aí eu já sei que a tabuada, por exemplo, pode ser a tabuada do 10. Tá, eu já sei qual é a tabuada que tá na... Tipo, qual é o número... Que os dois números estão na mesma tabuada. Mas agora, como é que... O que é que eu fiz agora? Então, você vai lá e divide os dois pelo máximo número da tabuada. E aí você vai analisar. Ó, é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Luan, eu peguei esse aqui, ó. 56 e 12. O 2 divide os dois. Vai dar 28 por 6. O 2 continua dividindo os dois. Vai dar 14 e 3. Só que 14 e 3 eu não tenho na mesma tabuada. Aí parou aqui. Meu amor, eu não consigo ver ele. Não, pera aí, tipo, eu tô explicando pra ele. Você entendeu, Luan? Eu vou dividindo na mesma tabuada, filha, até não dá mais. Aí não dá, até não dá mais. Fala, João. Fala, João. Mais ou menos, professor. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Hã? Na época é 160, né? É, 160. Obrigada. Ah, era só isso? Achei que era uma dúvida. 70 é ou 60? É 160 dividido por 100. Tá, então acho que... Professor, então o número de cima vai fazer vezes, ou dividir o número de baixo? Você vai dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Por exemplo, se você pegar o de cima e dividir por 2, você vai dividir por 2 em cima e embaixo. O que você faz na parte de cima, você tem que fazer na parte de baixo. Lembra? A fração é um número de centavo. O que eu faço na parte de cima, eu tenho que fazer a mesma coisa na parte de baixo. Senão, não dá certo. Professor, lembra... Oi? Abre o microfone, hein? Mas aí vai sempre ser dividido por... Pronto, lembra aquele negócio de cortar o zero? Quando você corta o zero, é porque você dividiu por 10. Nessa F, eu posso fazer a mesma coisa? Pode começar por dividir por 10? Pode. Tá. Tá. Eu tenho que deixar ele irredutível, né? É, filha. Sempre vai ser dividido. Obrigado. 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 Professor, eu posso te mandar os resultados pelo chat? Oi? Professor, eu posso te mandar os resultados pelo chat? Já fez todos, amor? Já. Tá, a gente já vai corrigir já. Peraí. Aguenta aí. Então, ok. Aguenta aí, aguenta aí. Hoje eu tô animado. Animado hoje? Professor, hoje eu tô animado e com sono ao mesmo tempo. Como assim? Como consegue ficar animado e com sono ao mesmo tempo? Não sei. Eu fico meio feliz. Aí depois... Fica animado e feliz ao mesmo tempo, não vai dar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vocês já estão acabando? Acabei. Então vai, acaba logo pra eu poder corrigir. Nossa, eu tô realmente... É que dá um pouquinho a coca. Tá, vai. Vamos, Pedro. Se concentra aí. Concentra aí. Professor, eu não sei se o meu resultado tá certo. O que eu fiz? Não, tudo bem. Não precisa tá tudo certo. Eu preciso só que vocês lembrem como faz e se concentrem ao fazer. Ô, professora, eu fiz pelo jeito que eu entendi um pouco pra simplificar, tá? Tá. A gente já vai ver se o seu jeito tá certo. Assim que esse pão todo acabar. Eita, cadê a Paloma? Paloma também não tá na sala. Ô, meu pai, é téssimo, viu? Pessoal, posso ficar meio que dando uns soquinhos na minha cabeça pra eu ver mim? Oxe, filho. A cabeça é sua. Professora. Eu não acho muito soltável, né? Mas, enfim. Não, professora, não dá um tapa, fazendo assim. Vamos lá, corrigir? Posso começar a corrigir? Na minha opinião, pois. Posso começar a corrigir, povo do bem? Na minha opinião, pode. Olha, aqui pra lá. Eu vou apagar desse lado aqui pra ter mais espaço. E aí, depois eu copio lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos ver, professora, se eu acerto. Acabei de acabar. Os dois são múltiplos de dois, certo? Certo. Vamos começar por dois. Quatro por dois é dois. Dezesseis por dois é oito. Eles continuam sendo múltiplos de dois, certo? Certo. Dois por dois é um. Oito por dois é quatro. Vai dar um sobre três. Quatro, filho. Quatro. Tânia. Professora, eu simplifiquei. Eu fiz essa partida. Mas tudo simplifica... Ai, caralho. Dava pra fazer direto por quatro. Dava pra fazer direto por quatro. E abarra um quarto do mesmo jeito. Tanto faz. Quem foi por dois dá certo. Quem foi por quatro também dá certo. Vai chegar em um quarto do mesmo jeito. Certo? Vamos lá. O que você acha? Os dois são múltiplos de quanto? Três. De três. Três. Dividido por três dá um. Nove dividido por três dá três. É assim que você fez, John? John? Oi? Professora, a pergunta é redutível. A irredutível é um terço. Eu não tenho o um e o três da mesma tabuada. Oi? A irredutível é um terço. A irredutível tá no quarto. Ah, tá. Vamos lá. Isso aqui. Os dois também são múltiplos de dois. Vamos lá. Doze por dois é seis. Dezesseis por dois é oito. Continuam sendo múltiplos de dois. Seis por dois é três. Oito por dois é quatro. Pronto. Tá bom. Por aí. Eu não tenho o quatro da tabuada do três e nem o três da tabuada do quatro. Bom, professora. Agora que eu vi, é bem mais fácil do que eu pensava. É só a gente dividir... Quando é pra simplificar a gente, é só dividir... O truque está em dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Esse é o truque. Professor, é que temos só que o pai falha nos resultados aí na aula de amanhã. Não, não, filho. Que desespero. Ah, é. Falta um minuto, né? É por isso o desespero. Não, falta quatro. Ó, a D deu quatro quintos. Quatro quintos na T. A E dá cinco. Pedro, anota os resultados, Pedro, ao invés de ficar dançando. Dá cinco. Cinco, três, certo? Então, a D, ó, a D de doido dá quatro quintos, a E dá cinco, a F dá oito quintos, a G dá dois, H dá sete vinte avos, e a I dá vinte e nove meios. Certo. Tá? Agora, eu vou pedir direção de casa. Eu vou pedir direção de casa, antes que caia o negócio aqui. O resumo do capítulo 14, que é do livro novo. O professor, a I dá vinte e nove meios. A I dá vinte e nove meios. A I dá vinte e nove. Fala, o professor da D e é de novo. É o quê? Vinte e nove e trinta? Ah, então, agora você quer a resposta da D e da E. De novo. É isso, Pedro? É. Vou te dar a resposta. Vou te dar a resposta de novo. E aí, você vai lá dançar de novo. A D é quatro quintos. E a E é cinco. Dança, dança. Bora dançar lá de novo. Desce do default do Fortnite. Vai fazer a dançinha lá de novo. Qual que você quer, John? Cara, eu não ouvi direito. Eu não sei quem estava falando. A E deu vinte e nove e meio, né? Isso. Tá. Tá? E a G, qual? A G. Dois. Professora. Ó, a Dilição de Casa vai ficar. O resumo vai cair, vai cair a live. O resumo do capítulo 14, que é o próximo. É o primeiro capítulo do livro novo. Beijo pra vocês. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.